Tá lá menininhas, mercadorias mais bizarras do Mercado Livre, os caras estão colocando cada coisa lá que você nem vai acreditar, vem com o Guru Himalaia, vem comigo, vem com o Tchego, ó lá, pelo do suvaco do Osama Bin Laden, uma relíquia, 39 mil contos pra você comprar um pelo do suvaco do Bin Laden, você não vai saber se é um pelo da barba, né, que vai vir com muito ácaro e ele já pereceu também, olha a bizarrice que o tiozinho me põe pra vender, você é doido, temos ali meias usadas, é isso mesmo, 50 reais ou 12 parcelas de 4 e alguma coisa que tá tão apagada ali que vai pros quintos dos infernos, quem vai querer cafungar esse gorongonzola bizarro, meio usada, ninguém quer um negócio desses, temos ali também na subsequência, Barbie Gay Parisiense Nua, a venda desse produto finalizou, 95 reais pagaram na Barbie Gay Parisiense, qual que é a diferença da Barbie Gay pra Barbie normal, vou comprar uma Barbie normal, arrancar a roupa dela, falar que ela é gay e vou vender mais caro, eita satanás, barco de papel feito em casa, frete grátis, dois contos essa miséria, um barquinho de papel feito em casa, pra que que você vai querer uma coisa dessa, uma jumentice mesmo, né, até minha avó faz um desse, vendo minha mãe, colocaram a véia pra vender lá ó, 1,99 ou 12 parcelas, já pensou você parcelar sua mãe? Eita miséria, é de 0,20 é isso? É, ó lá, temos também, G.I. Joe Copperhead V1 1984, 100% completo, raro, perfeito, tudo bem que o G.I. Joe foi um fenômeno nos anos 80, 90, que só voltou agora pro cinema, mas pra H2.200 reais ou 12 parcelas de 223, eu compro um soldado do exército por esse preço, e manda ele brincar de G.I. Joe comigo com uma arma de verdade, ratatatatatatatatata, os cara viaja no preço, tiozão. Ó lá, comunidade no Orkut, com quase 8 mil membros, aceito trocas, o cara quer 199 reais ou 12,20 e não sei o que lá, pagamento só à vista em dinheiro, quem vai gastar o cascalho, o salário, pra comprar uma comunidade na coisa mais falida do mundo, que é o Orkut? Só pior que isso, ou MySpace, ou qualquer coisa horrível igual. Temos ali, chumbada real e amadora com minha esposa, DVD amador de verdade, 39 reais, imagens de pura safadúncia. O cara vai, chumba com a patroa, palaga, 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 aí ele vai lá, grava num DVD, com a câmera da Tech Pixel, e depois posta e ainda vende no Mercado Livre, mano. Olha só, hein, você conseguiu o seu cara mais bizonho do planeta, filho do capeta. Não é possível uma coisa dessas, o cara consegue fazer um negócio desses. Vendo ideias, se não derem certo, devolva o seu dinheiro, 10 continho ou 12 de 0,99, se parcelar fica mais caro, né? É um vendedor de ideias, pelo menos honesto. Spray de bufa! É o spray ponderoso, 19 reais. Quem vai pagar por um spray de bufa? Basta você comer um pudim, um quindim, qualquer comida, que você vai bufar também naturalmente, vai ser grátis e vai ser uma alegria de viver total e absoluta. E é! Travesseiro da NASA ungido na Estação Espacial! Não, 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 não. Me dá um raku-me, eu quero morrer mais rápido, me dá um quilo de raku-me. o travesseiro da NASA aquele fofinho que você aperta ele sobe de novo, ele modela tua manga ele foi ungido ou seja, ele foi ali abençoado de uma certa forma entre duas aspas na estação espacial que mentira Pinóquio desgraçado da Napa vantajada, essas claro que vale seu joinha sempre e nesse mesmo pique clique em mostrada, ketchup, maionese mude sua vida para sempre inscreva-se no canal Zé Garaca 3 e veja também o vídeo com as gostosas as champoludas da BGS o que importa na BGS? os games? não o Lorde Vinheteiro foi lá e filmou as mulheres mais belas dando entrevista tem bonitinha, tem a morena tem a loirinha, tem a ruivinha clica logo menininho e claro, muito obrigado por tudo sempre sempre Tchau.